Pode falar bem, de repente, do Flamengo. O Flamengo deu uma ajudinha para o Fluminense, sabia? Deu uma ajudinha. Falar da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem foram sete jogos ao todo, mas agora nessa sequência de bola na rede, os cinco gols, começando, claro, por essa grande ajuda do Flamengo ao Fluminense. A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro reforçou os laços de amizade. Como o Flamengo foi bonzinho nessa reta final de Campeonato Brasileiro, no domingo deu uma ajudinha ao rival Botafogo, tirou o Internacional da jogada pelo título. E ontem, o rubro negro deu uma grande ajuda ao rival Fluminense, que corre riscos de rebaixamento. Obrigado, amigo. Você é um amigo. O Flamengo foi até Santa Catarina e atropelou o Criciúma, que é concorrente do Flu contra a Degola. O resultado de 3 a 0 praticamente rebaixou o Criciúma. O primeiro do Flamengo foi de Varela. O uruguaio pegou de primeira e guardou 1 a 0. Na etapa final, arremate de Luiz Araújo e a bola desviou no braço de Tobias Figueiredo, pênalti para o Flamengo, marcado pelo VAR. Bruno Henrique bateu no cantinho e ampliou 2 a 0. E olha só essa troca de passes envolvente do Flamengo. O lance foi concluído por Luiz Araújo, que marcou o terceiro e fechou a conta, 3 a 0. Com o placar, o Flamengo confirmou o terceiro lugar no Brasileirão e não corre riscos de perder essa posição. E ainda deixou o Criciúma na zona do rebaixamento com 38 pontos. O time catarinense pode ser rebaixado hoje. A torcida do Flu agradece ao Flamengo. Na luta contra o rebaixamento, os gaúchos, Grêmio e Juventude se salvaram. O tricolor gaúcho visitou Vitória no Barradão e o empate em 1 a 1 trouxe alívio para a torcida gremista. O Grêmio marcou primeiro com João Pedro. Ele contou com uma ajudinha do goleiro e amigo, Luiz Arcanjo. Também com o nome desse, só poderia ajudar, né? Ele tem toda a razão. Mas Alejandro não foi tão amigo assim. Ele marcou de cabeça no finzinho da partida e empatou o jogo 1 a 1. Teve até uma dancinha provocativa. Alejandro chegou ao 14º gol e alcançou Yuri Alberto na artilharia do campeonato. Tudo bem, ele tem os próprios objetivos. O empate já foi bom para o Grêmio, que aparece no 12º lugar com 45 pontos e eliminou o risco de rebaixamento. O Grêmio agora tenta carimbar a vaga na Copa Sul-Americana. Esse também é o objetivo do Vitória, que ocupa o 11º lugar com 46. O Juventude também garantiu a permanência na elite. Fez um grande resultado fora de casa e derrotou o São Paulo por 2 a 1 no Morumbis. Gabriel Tagliari arriscou da meia-lua e bateu no canto. 1 a 0, Juventude. Cruzamento na medida e Eric ampliou para o time gaúcho. No segundo tempo, o São Paulo descontou o cruzamento na medida de Patrick e Luciano desviou para as redes. 2 a 1, placar final. Com a vitória fora, o Juventude subiu para o 13º lugar com 45 pontos e eliminou o risco de queda. O São Paulo é o 6º com 59 e cumpre tabela no Brasileirão. A dúvida é, será que o São Paulo vai ajudar o rival Palmeiras no fim de semana? O Vasco é que não foi nada amigo do Atlético Mineiro. Coitado do Galo. Já havia sido depenado pelo Botafogo na final da Libertadores. Ainda de cabeça inchada, jogou contra o Cruzão Altino no São Januário e perdeu por 2 a 0. Passe lindo de Felipe Coutinho para a Verrete, que concluiu para as redes. Décimo gol do artilheiro do Vasco no campeonato. O garçom Felipe Coutinho deixou o dele. Aproveitou o cruzamento de Lucas Piton e concluiu no contrapé de Everson. 2 a 0 o placar final. O Vasco é o décimo colocado com 47 pontos e garantiu vaga na Copa Sul-Americana. Te cuida, Galo. Com 44 pontos no 14º lugar, ainda há um risco de queda. São 12 jogos sem vitória e essa sequência negativa provocou a demissão do técnico Gabriel Milito. Em seu último jogo em casa na Elite Nacional, o Atlético Goianiense venceu Fortaleza por 3 a 1 de virada. Resultado que fez o time sair da lanterna. Agora é o penúltimo colocado com 30 pontos. E o Dragão deu uma ajudinha ao Internacional em termos de tabela. Garantido na próxima Libertadores, o Leão do Piscinho marcou primeiro com Cardona, de cabeça. O Dragão empatou com o maldoso Dereck. Rapaz, que chutaço! Quase destruiu a câmera de dentro do gol, 1 a 1. No segundo tempo, cruzamento da esquerda e Janderson virou o jogo, 2 a 1. E a Lerro Cruz marcou um belo gol, chute da entrada da área, indefensável, 3 a 1, placar final. O Fortaleza segue no quinto lugar com os mesmos 65 pontos do Inter e na última rodada faz um confronto direto com o Colorado.